Sei que não te soube amar Não entendi o que sentia Pensei que era uma ilusão Este amor que a mim crescia Só agora descobri Que eras tu quem procurava Já não sei viver sem ter o teu amor Quero ser tudo para ti Amigo, amante, namorado Ser o ar que tu respiras Ficar sempre ao teu lado Por favor não me castigues Com silêncio eu te peço Acredita em mim Eu juro que te amo Tu és tudo o que eu quero na vida És a dona do meu coração Será sempre a luz que me guia O meu sol na escuridão Tu és tudo o que eu quero na vida Paixão ou o que eu quero viver Vou ficar sempre ao teu lado Até morrer Sei que muitos te amaram Mas só poucos te entenderam Ninguém te deu mais valor E por isso te perderam Hoje eu sei que és verdade Hoje eu sei que és verdade Vem e dá-me a tua mão Sabes que é para ti Que eu canto esta canção Tu és tudo o que eu quero na vida És a dona do meu coração Será sempre a luz que me guia O meu sol na escuridão Tu és tudo o que eu quero na vida Paixão ou o que eu quero viver Vou ficar sempre ao teu lado Até morrer Tu és tudo o que eu quero na vida És a dona do meu coração Será sempre a luz que me guia Será sempre a luz que me guia O meu sol na escuridão Tu és tudo o que eu quero na vida Paixão ou o que eu quero viver Vou ficar sempre ao teu lado Até morrer Tu és tudo o que eu quero na vida És a dona do meu coração Será sempre a luz que me guia O meu sol na escuridão Tu és tudo o que eu quero na vida Paixão ou o que eu quero viver Vou ficar sempre ao teu lado Até morrer Eu vou ficar sempre ao teu lado Eu vou ficar sempre ao teu lado Eu vou ficar sempre ao teu lado Obrigado.